Disparado Pra toda essa gente Que não sou assim tão vagabundo Que não sei viver assim tão só Preciso de alguém pra me ajudar Que me faça crer E me dê calor Quando a vida me fizer chorar Disparado vou Procurar o amor Pelos quatro cantos desse mundo Eu quero mostrar Pra toda essa gente Que não sou assim tão vagabundo Que não sei viver assim tão só Preciso de alguém pra me ajudar Que me faça crer E me dê calor Quando a vida me fizer chorar 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 Quando a vida me interessa